Foi divulgada pela Secretaria de Educação de Caruaru. Pais ou responsáveis, né? Vamos chamar a Ana Rebeca Passos ao vivo. Ana, bom dia pra você. Com a lista divulgada, qual o próximo passo? Mas onde é que eu tenho acesso a essa lista, hein, Ana? Renata, no diário oficial, diario-oficial.caruaru.pe.gov.br, é uma das possibilidades. Esses pais podem checar essa lista lá. E aí tem que levar a documentação, tem o prazo, o horário tudo certinho. Eu bato um papo com Catiane Lima, secretária executiva da Secretaria de Educação de Caruaru. Bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. É isso, é o primeiro passo, já vai lá, né, no diário oficial. Mas se eu não conseguir ter acesso à internet, secar essa lista no portal, no diário oficial do município, eu vou aonde mais, Catiane? Bom dia. Bom dia, Ana Rebeca, bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Nessa sexta-feira, né, nós divulgamos a lista, contemplando os estudantes que se cadastraram, né, para as vagas de creche. Então, o pai ou o responsável que não conseguir ter acesso a essa lista no diário oficial, ele também pode se direcionar, né, a uma dos nossos CEMEIs, que são as creches, ou até a nossa Secretaria de Educação e Esporte e verificar se a vaga foi contemplada. A gente estava conversando aqui nos bastidores, não é? Como é que esse pai já antes conseguiu colocar o nome do seu filho ali? Ele meio que solicitou. E aí, como foi feita essa escolha para essa quantidade de crianças para conseguirem essa vaga na creche agora? Se ele faz esse pré-cadastro, né, em um dos nossos CEMEIs, e existem alguns critérios, né, como a criança que tem algum laudo de deficiência, né, o irmão que possa estudar na mesma unidade, se ele for beneficiário de algum programa social, próximo à sua residência. Então, esses são alguns dos critérios que nós vamos estabelecendo, né, de acordo com a instrução normativa de matrícula, e aí eles vão sendo contemplados. Interessante que o ano passado teve um quantitativo bem alto, né, de crianças aí contempladas para as creches. Esse ano, qual é o levantamento de vocês até o momento? Até o momento, a gente não tem esses dados fixos, por conta que a matrícula está sendo nesse período, né, iniciamos ontem, vai até o dia 31 agora de janeiro. Então, o ano passado, nós tivemos só em creche mais de 6 mil crianças cadastradas, matriculadas. E de educação infantil, nós tivemos um número superior a 10 mil crianças. É muita criança, viu? Eu estava conversando com a secretária executiva aqui, eu disse, é muito menina em Caruaru. Tem essas vagas disponíveis no município? Temos sim. Agora, nessa lista, nós contemplamos, né, 1.423. E após esse período do dia 31, o PAIC não efetuou, né, nós já vamos preparar nova relação para agora, na primeira semana de fevereiro, já sair novas vagas. Agora, vamos lá, atenção à documentação, o que esse PAIC precisa levar e não esquecer, não é? Já é garantia de vaga mesmo, o nomezinho já está lá, garantiu, mas se esquecer algum documento, pode acabar perdendo essa vaga? Isso, o nome já sai e está garantida a vaga, por isso que a gente dá esse prazo até o dia 31 para ele se organizar e não deixar, né, para a última hora. E aí ele vai levar xéricos do certidão de nascimento, do RG, do CPF, cartão de vacinação, cartão do SUS, também se ele participar de algum programa social, ele leva, né, duas fotos 3x4 e o laudo caso possua alguma deficiência. E dos pais, leva xéricos do RG, CPF e o comprovante residencial. Tem um horário aí estabelecido para que esses pais possam ir até o CEMEI? Isso, a gente estabelece das 7h30 até as 15h30. Então não pode perder esse prazo, né? Tem a idade também certinho ou é a partir dos 0 anos ali essa mãe já consegue? Isso, até os 5 anos, né, eles são considerados educação infantil. A partir dos 6 anos, eles já vão ingressar no ensino fundamental. Agora me diga, qual é a importância de ter esse espaço no município, né, para atender essas crianças? Porque a gente entende que hoje a gente tem muitas mulheres que querem ir para o mercado de trabalho, né, Catiane, para o mercado de trabalho. Precisam trabalhar e não ter onde deixar as crianças. Este ano a gente sabe que o município vai entregar novas creches, né, está aí no planejamento do município. Quantas tem já na cidade e a importância de se ter esse espaço? Sim, a educação infantil, né, que é a primeira infância, vem sendo bem vestida atualmente pela gestão do prefeito Rodrigo Pinheiro, né, e hoje nós temos atualmente 31 semês e vamos entregar mais 5 semês, né, para a nossa cidade de Caruaru, para que os pais possam deixar suas crianças e trabalhar tranquilamente e eles comecem, né, essa etapa que é tão importante que é a primeira infância. Então praticamente tem uma por bairro em Caruaru ou é essa a ideia? Esse é o objetivo, né, espero que a gente consiga chegar lá. Muito bem, então vamos só reforçar aqui, tá, para ter acesso à lista, Renata, dessas crianças aí contempladas para as vagas, né, de creches, nas creches de Caruaru, diário, tracinho oficial, ponto caruaru.pe.gov.br. Pode ir até esse mês, né, mais próximo da sua casa ali para checar essa lista ou na Secretaria de Educação, que fica no prédio da Antiga Fafica, no bairro Petrópolis, é interessante também. Reforça só o endereço para mim. O endereço a gente verifica e disponibiliza. Pronto, muito bem, pegou no ajuste aqui de surpresa. Mas é no prédio da Antiga Fafica, no bairro Petrópolis. E aí reforçando a documentação, tá, Renata? Certidão do Nascimento, RG, CPF, cartão do SUS, cartão de vacinação dessa criança, atualizado, tá? Cartão do Bolsa Família, ou, digo, algum benefício que ele tenha, foto 3x4, um laudo médico, né, para estudantes com deficiência ou algum transtorno do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Então, tem que ficar atento a essa documentação, lembrando, até o dia 31 de janeiro. A gente conversou com Catiane Lima, secretária executiva da SEDUC, que é a Secretaria de Educação de Caruaru. Esqueci alguma coisa? A gente disse tudo, né? Renata. Obrigada, Ana, pelas informações.